Primazia, olha esse. Ai gente, eu adoro, eu sempre tenho esse cordão comigo, sabe por quê? Você coloca em cima de qualquer camiseta, fica maravilhoso, né? E esse brinco então eu uso sempre porque ele funciona... Cadê? É, Bertão, vem cá. Tá com você, Nilson? Dos dois lados, ó. De um lado tem zircone, do outro lado ele não tem nada, ó, tá vendo? Aí você usa que lado você decide, que lado você quer usar, tá? Fala com o pessoal da Primazia pra te organizar. 3043-2991 e o zap 98866-2992. Você com certeza vai seguir a Primazia nas redes sociais, arroba Primazia Joias e eu tenho certeza que vai se tornar revendedora. Se é Primazia, você sabe que eu assino embaixo. Verão.